Uma ação policial realizada na manhã desta sexta-feira prendeu um homem de 39 anos suspeito de matar Edson Santos de Souza, de 67 anos, na porta de casa em Santa Rita de Minas. O crime foi registrado em junho. Segundo a Polícia Civil, trata-se de um típico crime de pistolagem. É, pistolagem é aquele tal de encomendar a morte, né? Mediante a paga ou outra promessa, que é uma qualificadora no artigo 121 dos crimes contra a vida. O Ivan Duarte está chegando para contar sobre isso. Bom dia para você. Informação, Ivan, por favor. Oi, Nicometes. Bom dia para você também. Bom dia a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. Esta prisão aconteceu na manhã de hoje, dia 4 de agosto. Foi no bairro Nova Iguaçu, em Ipatinga. A Operação Sanctus foi conduzida pela Polícia Civil de Caratinga. O delegado responsável pelo caso diz que trata-se de um crime de pistolagem, que é quando um mandante encomenda a morte da vítima e combina um pagamento em dinheiro com o executor. O delegado, que é o Sávio Moraes, bastante conhecido ali naquela região, diz também que a motivação deste crime é uma dívida financeira da vítima com o mandante. O delegado Sávio também informou que a identificação deste mandante já foi feita, viu, Nicometes? Vamos relembrar este caso. O crime aconteceu no dia 11 de junho, na cidade de Santa Rita de Minas. O senhor Edson de Souza morreu com um tiro na cabeça. Ele tinha 67 anos de idade. Imagens de câmeras de segurança flagraram toda a ação do suspeito, que chegou em uma motocicleta. A partir daí, a polícia civil deu início às investigações. E hoje, na fase que nós estamos contando aqui no Balanço Geral, houve a prisão deste homem apontado pela polícia civil como o suspeito de ser autor deste homicídio, Nicometes. Levanta sua informação e mais uma vez confirma, né, que às vezes a gente noticia aqui o episódio e a pessoa fala, ah, o que se passou nesse caso? O caso vai ter desdobramento, né, na medida do possível, que a polícia vai trabalhando, diligências são feitas, né, novas etapas e fases vão acontecendo, a gente vai atualizando aqui. Nesse caso, então, estamos dando conta, então, da prisão deste homem até o momento considerado como suspeito. Obrigado, viu? Ivan, por sua informação, daqui a pouquinho você está de volta aqui no IBGE, meu amigo. Passo para Santa Rita de Minas.